Oi, oi, amores! Oi, oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo, ó! Pintei meu cabelo, tá sujo já, não vai dar pra ver, mas ficou no ruivo que eu queria. Faltou pegar um pouquinho aqui, né, que aqui sempre demora pra pegar, e um pouquinho aqui na parte da frente. Sempre que eu pinto, são lugares que ficam falhados, sempre, pode ser onde for, em casa, no salão, sempre fica. Domingou por aqui, hoje é domingo, e o que acontece? Sabe aqueles dias que, não sei se vocês têm isso, né, mas eu tenho, se você pudesse ficar o dia inteiro na cama, pronto, hoje foi um dia desse. Como vocês viram no início do vídeo, tá chovendo, tá chovendo muito, mas a mãe aqui não pode dormir, né, porque Megan hoje acordou três e meia da manhã, não quis mais dormir, eu tô aqui ajeitando as roupinhas dela pra pendurar. E tem um monte, tinha dois baldes de roupa pra dobrar, roupas limpas, pra dobrar e guardar. E como hoje foi um dia que eu não fiz absolutamente nada, desisti de arrumar esse quarto, tá, só pela misericórdia. Aí eu vou começar guardando a roupinha delas, que eu já dobrei tudo, já dobrei todas, né, só falta agora realmente colocar cada coisa no seu lugar. E fazer, pelo menos, valeu a tarde do domingo, né, porque hoje já são quatro horas da tarde, eu ainda não fiz nada, nada, nada. Pra falar a verdade, nem comer direito eu comi ainda. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a minha cama. Dobrei todas as roupas, essas que estão aqui são de pendurar, e olha o chão desse quarto, eu vou mostrar pra vocês verem a realidade. Dois dias que eu fiquei sem arrumar esse quarto e deixando as coisas fáceis pra elas, né, eu vou mostrar, vocês têm que ver. Olha isso. Esse pacote de frota é pra guardar, ó, roupa limpa, falta dobrar. Enfeite de Natal, olha isso, burrinho, pita, ali também um pacote tá vazio, outro é pra guardar, meu tênis, que eu já vim tirando pra brincar com esse cadarço. A cama, acho que eu nunca lembro que tá arrumado, porque eu forrei pra dobrar roupa. Mas, ó, bola de Natal, minha esponjinha de maquiagem, olha isso, copinho, enfim, ali tá a máquina que eu já entrei uma foto ontem, eu vou guardar. Essa é a realidade do meu quarto agora, no domingo, eu arrumei esse quarto na quinta, e ficou sexta e sábado, sim, eu cheguei sem mexer nele, né, porque eu passei fazendo as coisas do Natal. E agora, ó, realidade. Agora eu vou começar a guardar as roupas, e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Já mostrei, né, organizando o closet, só que eu não mostrei assim detalhadamente, né, porque o espaço aqui é pequeno, fica meio ruim de mostrar. Mas, é um jeito de deixar vocês aqui, de frente, pra vocês verem exatamente como eu faço. Isso aqui tá meio torto, deixa eu ver. Então, vamos parar de enrolação, se gosta de vídeo de organização, já vai deixando o like, se inscrevendo no que você não for inscrito, vamos lá parar de enrolação, porque o vídeo vai ficar longo, como quase todos os vídeos ficam, porque, sabe, né, quem é dona de casa sabe que não tem um minuto de sossego, né, você parar dois dias pra fazer outra coisa e parar de arrumar a casa já vira o caos. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Finalmente terminei, consegui dar uma paz de espírito, isso aqui não é aqui, isso aqui é pra decoração de ano novo. Mas olha, tudo limpinho Olha que fofo Vou mostrar pra vocês, acho que acabei esquecendo A gente comprou duas percatinhas pra elas E vieram com duas bolsinhas Olha o tamanho dessa bolsa Elas não tem a mínima, né? Não tô nem aí porque não chamou a atenção delas Mas é tão fofinha Deixar aqui Nas coisinhas delas Porque dá até pra Usar como porta-moeda Tudo organizadinho aqui Aqui em cima não mexi Que é mais lençol Mas olha, tudo organizado Esse espaço aqui ficam as fraldas descartáveis Que a gente vai fazer compra essa semana Aí isso aqui fica tudo cheio de pacote de fralda A sapateira tá limpinha Aqui em cima também tudo organizado Paz de espírito Bom, pelo menos no closet, né? Porque enquanto o closet tá assim O resto do quarto tá assim Só misericórdia Mas vamos lá, né? Vamos continuar Tchau, tchau, tchau Tchau. 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 Finalmente o quarto finalizado. Falta secar o chão que já tá molhado. Mas é o sol tudo limpinho. E eu comprei um TNT de tijolinho para colocar nessa parede aqui que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Mas só chega Na primeira semana de janeiro E o computador tá ali Porque eu vou trabalhar um pouquinho agora Enfim Quartinho todo Finalmente terminei Agora são 10h40 Eu comecei a arrumar esse quarto 4 horas da tarde Mas eu tive que parar pra dar banho nas meninas Pra dar comida Enfim, botar pra dormir Mas finalmente eu acabei É tão bom dormir com o quarto cheiroso Limpinho Vamos ver quanto tempo ele dura dessa vez Porque eu tava indo durando em 2 dias E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se não for inscrito Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau